Meu pai, você tá falando do meu pai, você fala do meu pai pra você ver! Só não é isso! Eu quero isso! Eu quero isso! Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim. Esse Instagramzinho que está passando aqui é de onde eu tirei todas as perguntas que vocês fizeram. Já acompanhem, já sigam, acompanhem os stories que eu sempre posto tudo sobre o meu dia. Então, neste momento eu estou em Orlando, junto com o meu namorado, Carlos. E eu decidi gravar esse vídeo de perguntinhas pra vocês, porque vocês sempre me pedem muitas coisas. E aí aqui fica gravado, vocês me conhecem melhor e eu também quero conhecer vocês melhor. Estou sempre lá respondendo, estou sempre, sempre vendo as mensagens de vocês. Então, é muito boa essa interação que a gente consegue ter. Então, já deixa seu like, se inscreve neste canal maravilhoso que já fez 200 mil inscritos. E deixa seu comentário, deixa a opção de vídeo. Eu estou sempre lendo vocês, eu estou sempre acompanhando, eu estou sempre interagindo. Perguntas básicas. Primeiro, qual a sua idade e altura? Eu tenho 25 anos e 1,58m. Sim, eu sou muito, muito, muito baixinha. Vocês já devem ter percebido nos meus vídeos anteriores. Qual a sua comida preferida? Pizza. Eu sou apaixonada por pizza. Perdidamente apaixonada. Assim. Eu sou fitness. Eu tento me cuidar pra caramba, sempre. Tipo, desde que eu sou muito novinha, eu tento me cuidar. Mas... Pizza é a minha comida preferida. Não tá valendo o quanto sou fitness aqui, meu Deus. O que você acha dos seus fãs e como reage a tudo isso? Cara, isso é a coisa mais louca que tá acontecendo na minha vida. É muito louco parar pra pensar que uma pessoa para o dia dela por alguns minutos ali pra fazer um vídeo, pra fazer uma montagem, pra escrever textos. Tem textos tão lindos, tão lindos, tão lindos. Tudo isso que tá acontecendo, ontem chegamos a 200 mil inscritos no canal e já, em duas semanas, já tem vídeo de um milhão. Então... Cara, é muito louco. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão me acompanhando. Eu tô muito feliz, eu tô muito realizada com tudo isso que tem acontecido. E, enfim, muito obrigada a vocês. É formada em qual profissão, linda? Eu sou... Ai, obrigada. Eu sou formada em administração, com ênfase em empreendedorismo e sucessão. Eu fiz pra continuar a empresa dos meus pais. Continuei a empresa dos meus pais durante um ano e... Vim pro meu sonho, que é esse. E eu sou formada também em artes cênicas. E é teatro. Você já teve baixa autoestima, insegurança, incapacidade? Tem algum conselho sobre isso? Então, eu tava conversando ontem sobre isso. Por isso que eu escolhi essa pergunta. Eu nunca sofri com isso, assim, de fato. Mas eu queria muito responder isso porque eu acho que isso vai muito da pessoa. E o mais importante na nossa vida, antes do que qualquer outra coisa, é se amar. Se amar acima de tudo. Acima de todos. De qualquer outra pessoa. Então, isso depende... Isso vai depender muito de si mesmo, assim. Então, eu sempre tive... Eu sempre fui mega positiva a vida inteira com relação a tudo. E eu sempre procurei me amar muito. Me amar no sentido de não fazer... Não ter atitudes que não condizem com isso. Que não me deem prioridade. É exatamente isso. Se dar prioridade a todo momento. Então, eu fiz questão de responder isso porque o meu conselho é esse. Se deem prioridade com relação a tudo. Com relação a cuidar de si. Tanto externamente quanto internamente. Cuidem dos seus sentimentos. Não se entreguem às pessoas que possam fazer mal. Se amem. Se amem. Isso é muito, 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 muito importante. E isso passa pras pessoas. Uma pessoa segura, uma pessoa com autoestima, uma pessoa que se ama. Isso é muito bom. Desistiu da carreira de atriz? Não. Inclusive, agora, quando eu voltar pro Brasil. Eu vou começar um curso. Porque fazem... Três anos já que eu parei o curso. Que eu terminei o curso de TV. Que eu fazia no Wolf Maia. E eu quero dar continuidade nele. Começar a fazer uns testes. E quem sabe... Entrar numa novelinha. Não é mesmo? Eu queria muito. Tem algum procedimento estético? Não. Eu não tenho nenhum procedimento estético. Na real... Eu tenho. Agora que eu parei pra pensar. Eu fiz antes de vir pra cá. Bigode chinês, sabe? Olha, eu tenho muita marca de expressão. Aqui e aqui. E isso é desde que eu tenho, tipo, três anos de idade. Eu sempre, sempre, sempre tive. Depois que eu conheci minha Dermato. A Letícia, linda, maravilhosa. A gente sempre comentou sobre isso. E ela falou que se fizesse preenchimento aqui, com ácido hialurônico, ia dar uma melhoradinha. E realmente melhorou. Mas é a única coisa que eu tenho. O resto é tudo de Deus. É, mentira. O resto foi tudo de minha mãe. Você tem treta com alguma youtuber? Não. Primeiro, eu não tenho treta com ninguém. Se você aí tem treta comigo, me chama. Porque é impossível. Porque eu não tenho treta com ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Sério mesmo. Tipo, ah, me fala uma pessoa que tu não gosta. Não tem. Não tem. É exatamente isso que eu falo. Eu levo a vida de um jeito tão simples. Eu sempre tento pensar que nada na vida acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Então, quando a pessoa me faz mal, ou alguma coisa desse tipo, primeiro que eu sou a pessoa menos rancorosa da vida. Às vezes, isso é até ruim. Porque as pessoas vão lá, fazem as coisas, me machucam. E eu, no outro dia, simplesmente esqueço. Eu não guardo rancor, eu passo de trouxa ainda nessa vida. Mas, enfim. Eu não tenho nada contra ninguém, ninguém, ninguém. Eu sou a pessoa mais para o amor da vida. É muito difícil me estressar. Muito difícil, tipo, me deixar brava. E se eu fico brava, dura cinco minutos e eu já tô de boa. Exatamente por isso, assim. Eu sempre tento levar a vida de uma forma mais leve. Até porque eu lido com vocês e eu quero transmitir a verdade sempre. Quero ser o mais natural possível sempre. Quer dizer, o mais natural possível não. Eu quero ser natural, quero ser eu mesma em todos os momentos. A partir do momento que eu estiver forçando alguma coisa, eu acho que já não faz mais sentido. Então, é isso. Não guardo rancor, não tenho treta com ninguém, ninguém. E repito, se você aí tiver treta comigo, me chama porque eu quero resolver. E se tem uma coisa que eu não gosto nessa vida, é saber que tem alguém que não gosta de mim por algo que provavelmente eu nem devo ter feito. Então, venha falar comigo. Traz da pergunta. Quando decidiu criar o canal, imaginou que ele cresceria tão rápido, assim? Não. Não mesmo. Eu tenho o objetivo de criar o canal desde março. Março eu me mudei pra São Paulo pra trabalhar como modelo e pra fazer isso, assim. O meu objetivo era criar um canal, mas era com... Como é que eu vou explicar? Eu queria outros conteúdos, assim. Eu tava pensando em fazer só make, uma coisa mais voltada só pra meninas, assim. Nesse sentido. Aqui, hoje, quero colocar tudo. Desde make, eu vou colocar coisas de make, eu vou colocar coisas de... Eu vou colocar... Ai, que maldosa. Não é assim que a gente fala. Eu vou gravar pra vocês make. Eu vou gravar coisas de looks. Eu vou trazer conteúdos em geral. Mas também tem... Trelagem. Tem umas coisas mais engraçadas. Eu quero muito fazer daily vlogs pra vocês. Tipo, todos os dias. Pra vocês irem me acompanhando, acompanhando minha vida. Eu acho que isso é muito legal. É essa novela da vida feita no YouTube, sabe? Eu já tinha esse objetivo, mas não era nesse nível. E eu nunca, nunca, nunca imaginei que ia crescer nessa rapidez. Nunca. Nunca, assim. Não é que eu não acreditava. Foi realmente muito rápido. Tá crescendo... Sei lá, ontem cresceu 20 mil inscritos. 20 mil. Vocês tem noção que 20 mil é o número de habitantes que tem na minha cidade? Tipo assim... Como assim, mano? Enfim, tô muito feliz. Isso dá pra ver no meu olho, no meu sorriso. Nas minhas atitudes, eu tô muito realizada. Carol, você sonha em casar, ter filhos e construir uma família? Você é maravilhosa. Obrigada, linda. Então, nunca foi um sonho. Até uns dois anos atrás. De uns dois anos pra cá, eu sonho em casar. Eu quero ter... Queria, quero ter um casal de filhos. Eu sou um casal na minha família. Eu sou uma menina... Ah, faz um ano. Enfim, eu sou uma menina. Eu tenho um irmão mais velho. E eu sempre quis ter um casal, mas nunca era sonho. E agora, eu tô com um instinto mais materno. Mais querendo criar uma família mesmo. Então, sim. Você pretende morar junto com o Carlos? Seus lindos. Então, galera linda. Eu e o Carlos estamos aqui em Orlando. Cara, tá tudo indo muito bem aqui. A gente tá conseguindo render conteúdos pra vocês de uma maneira muito fácil, rápida e prazerosa. E a gente tá se dando muito bem nisso. Tipo, de um ajudar o outro e tal. E aí, a gente começou a ter esses planos de vir morar pra Orlando. Vir pra Orlando logo, logo. Não demorar muito. Mas, sim. A gente quer morar juntos. E quer morar aqui. Essa é engraçada. É verdade que você bateu na Bruna Marquezine? Ué, Carol! Mas tu não é amor? Paz de amor? Nã-nã-nã, não guarda lancor. Sim, eu sou assim. Mas, isso foi uma personagem que eu fiz numa novela. Uma novela chamada Aquele Beijo. Em que a gente fazia... Ela fazia a Belezinha, que era uma missa do Rio de Janeiro. E eu fazia a concorrente principal dela. E aí, teve uma cena em que eu falo sobre o pai dela. Falo mal do pai dela. E ela, defendendo o pai dela, me ataca e eu contra-ataco. Sim, batemos. E pior que o mais engraçado é que no dia da cena, da gravação da cena, ela olhou pra mim e falou... O que você prefere? Correr o risco de não ficar tão real e a gente fazer meia boca? Ou vamos se bater de verdade? Aí, eu olhei e falei... Não, vamos bater de verdade. Fazer o negócio certo. E aí, a gente bateu real. A gente tem uma foto... No caso, tá lá no sul. Eu não consigo a foto agora. Que era foto ainda, impressa. Ai, eu sou muito velha. A gente tem as duas com os braços muito vermelhos. Muito, 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 muito. Tipo assim, bizarro. Porque a gente realmente bateu de verdade. Arrancou o cabelo de verdade. E a cena ficou super real. Então, valeu a pena. Mas sim, eu bati na Bruna Marquezine. E eu apanhei da Bruna Marquezine também. Enfim, galera. É isso. Vão lá pro meu Instagram. Esse que tá aqui embaixo. Arroba Carol Brasolim. Pro meu Twitter, que também está aqui embaixo. Interajam lá comigo. Porque eu vou começar a fazer várias coisinhas disso. Interação entre o Instagram e aqui. Quero fazer um... Seguidores controlam meu dia logo, logo. Então, fiquem sempre ligadinho lá nos stories. Que eu posto tudo sobre o meu dia. E acompanhem sempre. Obrigada pelo carinho. Obrigada por assistir até agora. Amo vocês.